Apoi-lhes-te à vista Além daqueles trigais Tantas quantos beijos dão Mão dadeiras e sagas As mãos dadeiras cantam Suas pernas, seus amores Nunca tão estão mesados Num altar cheio de flores Num altar cheio de flores Cada boca é um desejo Os agilhas são pastor A capela é o lentejo Que ar-feira Que ar-feira Que ar-feira Que ar-feira Que não dá-lá Com tanto gosto És perdona Em o amor Que ar-feira Que ar-feira No mês de agosto As mãos dadeiras Canta-feira Cantam Suas pernas, seus amores Amém. 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 Amém.